Me sinto completamente sozinha. Olha, vamos encontrar uma solução, tá? Vamos? Sim, é claro. Juntos. Ai, desculpa eu ficar assim, é que... É que eu não consigo me controlar. Relaxa. É melhor pôr pra fora o que sente. Vou ao banheiro lavar o rosto. Ok, te espero aqui. Boa, Manuel. Tô vendo que me escutou, hein? E se não der certo aqui, vai dar certo ali. E tem um plano B. Boa. Nunca deve deixar uma porta fechada, hein? Sempre deixa um pouquinho aberta. Não. Não, eu não sei do que você tá falando. Ah, sabe sim. Acabei de vir de uma gravação com a Celeste Ekiar e te vi abraçadinho com a... Marla. Mara. Ah, então você reconhece. Não, peraí. É... Você não entendeu nada. Eu e ela não... Não, não, não. Não disfarça comigo. Não precisa. Aliás... Parabéns. Parabéns. Se que cruzaríamos os sete mares Contigo até o final do mundo eu iria Eres minha força e meu motor Tudo o pintas de color Quero que estes perto de mim Com nossa luz eu brilharé Um novo mundo criarei E se vuelvo a nascer Contigo ali estarei Ela tá tão grande, Tiago Maravilhosa Ai, ela tem tanto talento E desde pequena já se notava Mas não deixa de me surpreender Ela tem que dividir isso de qualquer jeito Não posso permitir que a minha irmã Tenha esse bloqueio por minha culpa Não, não é assim Claro que é, Tiago É o que eu sinto e Além disso é verdade É minha culpa Mas isso vai deixar de ser assim Acabei de tomar uma decisão E? O que vai fazer? Vou entrar em contato com a Bia Mas tem certeza? Vai se encontrar com a sua irmã Pessoalmente? Não, não Nem pensar Pessoalmente não Tenho que me aproximar dela Mas não pode saber que sou eu Isso Como? Não sei